Por um lado, quase 200 países se comprometeram a apoiar a transição energética na COP28 em Dubai. Mas por outro, permanece forte a presença da indústria petrolífera na economia mundial. Veja na reportagem de Nacho Lemos, da Telesur. Procura limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. O objetivo para 2050 é atingir zero emissões. Os movimentos ambientalistas consideram que há progressos em relação ao rascunho inicial que tinha sido apresentado pela presidência da COP28, com o pedido de uma transição para abandonar a indústria fósil, embora o ideal teria sido sua eliminação progressiva. Também preocupa a falta de citação sobre o financiamento dos países desenvolvidos, um ponto crucial para a América Latina e o sul global na sua transição energética e adaptação aos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes. Países ricos são os responsáveis pela crise climática e eles precisam financiar a transição energética nos países mais pobres, precisam financiar a adaptação aos efeitos climáticos, aos extremos climáticos e precisam financiar também as perdas e danos. Em todas essas áreas a gente tem visto falta de recursos dos países ricos, eles precisam colocar muito mais dinheiro. Outro ponto importante dessa COP foi a menção sobre a indústria fósil, uma reivindicação com quase três décadas. Já estamos há 31 anos fazendo esse debate e pela primeira vez nós tivemos aqui um resultado que considera uma trajetória para levar ao fim do uso de combustível fóssil. Obviamente que esse mapa do caminho é o esforço que teremos daqui para frente. Então o que eu posso falar é da nossa posição. Nós trabalhamos para que países em desenvolvimento e países ricos sejam todos eles comprometidos com essa responsabilidade comum. Porém, ela é comum, mas é diferenciada. E nesse caso os países desenvolvidos devem sim assumir a dianteira desse processo. O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou o texto não ser mais ambicioso. Ele disse que a eliminação da indústria fósil é inevitável, mas espera que ela não chegue tarde demais. A próxima COPY-29 será em Baku, capital de Azerbaiján, no leste europeu. Enquanto isso, a nossa América Latina se prepara para a COPY-30 em Belém no ano 2025. E aí E aí E aí